Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender esse coque com tranças de quatro mechas e fitas. Vamos aprender? A fita que eu peguei são duas cores diferentes, porque eu não tenho igual, tá? O bom é que seja uma fita mais larga, tá vendo? Essa daqui tem quase dois dedos de largura. Passar a fita por dentro do elástico. Presas as fitas, nós vamos dividir o cabelo, nós vamos dividir o rabinho em quatro partes iguais. Agora, em cada mechinha que eu separei do rabo de cavalo, nós vamos fazer uma trança de quatro usando as fitas. Então, são três mechas de cabelo mais a fita. Vamos soltar as partes laterais, para a trança ficar mais gordinha. E vamos fazer a mesma coisa nas outras mechas que separamos. E vamos fazer a mesma coisa nas outras mechas. Vamos jogar cada mecha para cima. E prendendo redondo. Está pronto o nosso coque com fitas. Você pode colocar fitas bem coloridas, fica super bonito. Se você gostou, dê um joinha aqui embaixo. Compartilhe o vídeo. E eu queria mandar um beijo para o Francisco Antônio Barbosa. Você duvidou, né Francisco? Um beijo para ti. Gente, muito obrigada por assistir. E até a próxima.